Nesta quarta, o que fazer quando a relação se torna insustentável? Ele é muito ciumento, não deixou sair de casa, deixou trancada, já me bateu de barra de ferro. As agressões são constantes. Parece que ela tem medo até de voltar pra casa dela. E se ela tem medo, porque besta é ela, porque jamais eu quero que ela tenha medo de mim, eu quero que ela tenha respeito. E a revolta inevitável. Ele arrebentava ela. Por que vocês ficam com homens desses, minha gente? Casos de Família, nesta quarta, onze da noite, no SBT.